Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu efetivamente com o plácido ali do Soutor e pedindo desculpa por o facto, eu tenho que reconhecer que o PSD continua mesmo a ver fantasmas, é que eu olho para o Soutor e sinceramente não o vejo nada frustrado, nós não sentimos essa frustração, pelo contrário, vemos alguém que gosta muito do que faz e que se sente muito orgulhoso por o contributo que deu, um contributo que também só foi possível exatamente e no âmbito deste governo, portanto, essa conjugação de esforços também, nomeadamente de todos os setores e até aquele projeto piloto de Matosinhos poderia ter sido conseguido também numa época entre 2011 e 2015. Portanto, as coisas são as que são, de facto, às vezes, é preciso vontade para serem feitas. O Governo contou e muito bem e isso muito nos orgulha com a sua colaboração. Tenho a certeza absoluta que continuaremos sempre a contar com a sua sabedoria, competência e colaboração. E eu terminaria dizendo-lhe que eu e o Sr. Professor estivemos numa sessão pública de debate público em que estavam centenas de pessoas, algumas de cuidadores informais, tinham vindo inclusivamente dos Açores e da Madeira, recorda-me disso. Uma das, nesse debate em que efetivamente, digamos que tive primeiro contacto com aquilo que é o Sr. Professor, e todos nós sentimos a grande dificuldade que é em tentar traçar um elo comum a todos os cuidadores informais. E, portanto, não é um trabalho fácil e, efetivamente, necessita de muita ponderação. E, essencialmente, aquilo que o Sr. Professor aqui diz, é preciso começar por algum lado e começaremos, obviamente, por aquilo que já conhecemos para depois expender ao resto todo. Mais uma vez, Sr. Professor, muito obrigado e foi um orgulho ter-lo a coordenar estas equipas para nós. Obrigado.